Ae, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo, DJ Miller DJ Miller tá tocando Novinha tu quer foder, então faz a posição Vai tomar poque poque, fuk, 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 fukadão Vai tomar poque poque, fuk, 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 fukadão Eu foda, 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 eu foda DJ, DJ, DJ Miller, solta a putaria DJ Miller, solta a putaria DJ Miller, solta a putaria Esse, esse é o DJ Miller, o chefe da putaria Ae, é o chefe da putaria né porra, é ele mesmo DJ Miller DJ Miller tá tocando Novinha tu quer foder, então faz a posição Vai tomar poque poque, fuk, fuk, fukadão Vai tomar poque poque, fuk, 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 fukadão Vai tomar poque poque, fuk, 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 fukadão DJ, 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 DJ Miller, solta a putaria DJ Miller, solta a putaria DJ Miller, solta a putaria Esse, esse é o DJ Miller, o chefe da putaria O chefe da putaria O chefe da putaria